Por que que tu me fuma ali? Você está ficando no mesmo? Mas quando eu quero filmar, posso ir Vem todo mundo, vou tirar junto Cada vez um dia Eu estou filmando Opa Depois eu propongo Venha Vai, vai Aparece Vem, Paty Vai interromper minha filmagem Vamos, Paty Dejeita aí Calma aí